Quatro pessoas foram presas, suspeitas de tráfico de drogas em Manhoaçu. Não, é outra região, outra cidade e outro repórter. É, as prisões foram realizadas durante a Operação dos Águias, em dois pontos da cidade. E é ela quem vai nos contar sobre isso. Vivian Dias, Operação dos Águias. Boa tarde, Vivian. Ei, Nico, boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, os suspeitos presos têm idades de 18, 21, 22 e 24 anos. Na primeira apreensão, os policiais fizeram a abordagem a um veículo que tinha três ocupantes. E depois, em um imóvel que pertence a um desses suspeitos. Foram localizadas três pedras e 12 papelotes de cocaína, duas buchas e um cigarro de maconha. Balança de precisão, R$ 465,00 em dinheiro. Na segunda ocorrência, os militares foram até a BR-262, local onde tinha acontecido um acidente. Durante o atendimento, foram encontrados 19 papelotes de cocaína e uma bucha de maconha. O suspeito, de 23 anos, foi encaminhado à unidade de atendimento intermediário e depois à delegacia da Polícia Civil, juntamente com o material que foi apreendido, Nico. Obrigado, Vivian, por sua informação, né? Quatro prisões, né? Nós estamos falando aí de manhão a sul, né? É. É, seu Deus. É, seu Deus.